O que deve acontecer dentro de algum momento? Um instante antes de começar a nossa transmissão. Sou Milton Leite, vou narrar a partida ao lado de uma verdadeira enciclopédia do futebol, o jornalista multimídia Mauro Betting. Multimídia, mas não multimodos e multiesportivo como você, Milton Leite. Agora chega de golfete para lado a lado e vamos para o jogo. Alô, amigo ligado no futebol. Ganhou por cima, de cabeça. Uma defesa sensacional. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Meteu a cabeça na bola. Ponte Preta está com essa sequência bem apertada de partidas. Jogar mais de uma vez por semana sempre leva a alcançar suas conclusões. Pois é, você precisa fazer um rodízio, turn over, para usar um termo bonito, que beleza, né? Para evitar tantas lesões, tantas conclusões e o cara ficar meio com a cabeça embotada, né? De muita coisa nela e pouco futebol nos pés. Lá vai ela pela lateral. Muito boa tarde. Aqui quem fala, Renato Jogando, com mais um vídeo de PES 2018. Eu aprirei quatro. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Eles ficam com a bola no pé, tocando pra lá, tocando pra cá, mas resolver que é bom ou nada. O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Contra-ataque precioso e os caras jogaram fora. O Botafogo dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de novo. A metida de bola. A batida. Lindo. É assim que funciona. Bora, torcida. Isso aí. Vamos liberar. É isso aí, gente. Já pra começar o clima assim, não deixe de se inscrever no canal, gente. Pra dar aquele... Na moral, clicar no sininho pra ter todos os vídeos à disposição. Compartilhar e dar aquele like. Pra aumentar a força dos nossos jogos, beleza? É isso aí. Eles conseguiram o mais importante. Tiraram o primeiro zero do placar. O gol animou o time todo, a torcida. É preciso manter esse pique. Olha a bola aí de novo. Olha a bola aí de novo. E não. Puxa, eu tenho tudo errado. Era pra ter tocado. Tem mole. O que eu tinha que ter feito? Eu parei aqui. Pum, parei. O que eu tinha que fazer? Não era pra chutar. Pra tocar, pra outro chutar ali. Feitar água no meio. Dá um toquinho e enche o pé. Ai, eu não acreditei que ia acontecer isso. Falei, ah, vai. Só que eu não acreditei. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Eita, ativei bem. E eu tirei também. Bola enfiada entre a marcação. Olha a chance! Cadê? O lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. A pergunta é... Como é que ele conseguiu errar essa bola? O futebol é um esporte... O ferrinho aí, hein? Tem história. Vamos lá, vamos lá. Eita! Essa adiantada de bola? Essa adiantada de bola aí, né? Ah, não. Perdeu. Ainda bem que ele não acreditou. Ele tenta encontrar alguém para receber. Vamos embora, vamos embora. Adianta. Isso, garoto. Até agora. Não, porque a gente vai fazer o gol. Caraca! Ih! Gostei, hein? A tática arriscada não foi boa. Olha aí, olha aí. Olha aí, porque é arriscada. Bom, o gol foi bem. Nessas horas o gol ganha ponto, né? Caraca, chutei o pé do cara. Pô, parece que eu chutei a perna do cara, mano. O que é isso? O que é isso? Procurando opções para o passe. Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. Caraca! Ele tenta encontrar alguém para receber. O que é isso? Olha essa bola aí, rapaz. Temos mais cinco minutos até o intervalo. Ponte Preta. Fica ali tocando a bola para lá, a bola para cá e não assusta ninguém. A CUR tentou jogar dentro da área. Passe para frente. Eu falei. Vai tentar entrar ali pelo meio, mas tem que aparecer alguém, tem que ajudar. Oi! Ah, não deu. Ah, quase. Quase que pegava. Ih, rapaz, o cara foi bem. Isso. Acabou. Ah, acabou logo na bola do meu pé. Se eu corro por dentro, já era. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. A bola volta a rolar para o segundo tempo. O Botafogo vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Ih, fiquei errado. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Também não sei. Eita. Procurando opções para o passe. Eita. Cara, essa friada que eles dão é covarde. Ai, dois, cara. Ele tenta encontrar alguém para receber. Tentou o cobrinho mais adiantado. E acabou tropeçando por ali. Isso. Mandou a bola para o ataque. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. É isso. Sem agressão, gente. Sem amizade. Olha que bola boa. Ah, eu perdi essa bola. Não acredito. Passe para frente. Puts, cara. Estava bem ali. Tomou a bola. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha de impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias. Mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação particular, como arbitragem, também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos? É, Milton. Na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol. É isso, cara. É isso, cara. Isso. Eles estão com bem, cara. Eles estão bem... Isso aí, garota. Agora é aquela hora de administrar o placar mesmo. Já acabou o jogo. O placar é esse, tem que segurar mesmo. Não posso abusar não, gente. Aí, ó. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Pô, me travou no meu futebol. E eu troquei de jogador na hora errada, cara. Era para ter chutado com esse que estava chegando. Vamos apertar, vamos apertar. Isso aí, ó. Você saiu bem, você saiu bem. Mas perdeu a bola. Chegou junto, conseguiu um gol. Para a bola. Mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Pronto, ó. Ah, não acredito. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Isso, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos, 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 vamos. Isso, garoto. Lindo, 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 lindo. Olha lá. Ele tirou bem esse é o golaço, cara. E aí, a bola não ficou muito dentro. Vamos ver aqui. Como estão os jogadores. Exaustos, cara. Eu estou subindo muito eles, cara. Meu ataque está... A sorte que eles são jogadores rápidos, mano. Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando. Isso aí, a esquerda direita, que pode ficar legal. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Caraca, eu não acredito, mano. Que a bola passou para o meu pé no período. A minha sala tinha que dar lá no carrinho, para a bola não ir. Vamos, eu estou com os jogadores. São os dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Que isso. Olha que beleza. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Ah, não acredito. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Pô, eu perdi uma bola dessa. Não acredito que eu fiz isso. Ele tenta encontrar alguém para receber. Caraca! Não está impedido? Foi mal, foi mal, foi mal. Foi. Está bom, né? Mais uma alteração aí na sequência. Correta alteração. Caraca, eu fiquei mal agora. Dei mole, a gente que... O Botafogo está conquistando um belo resultado. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. É, ele não caiu no drible, não. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. A metida de bola. Vai ter... Não, não. Pegou o rabote do goleiro. Três. Cara, que bola foi essa, cara? Uma, duas, três. Tem logo que se mantém. Pronto, pronto. Agora foi escanteio. Não pode fugir. Vai começar. Um jogo muito forte, cara. Que isso? Ah, para. Acabou. Caraca, mano. Que isso? Dois lances dentro da área que eu perdi. Dois escanteios. Meu amigo, Mauro Betting, por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Importante ouvir aí, né? Meu amor. Subimos. Muitos dias passaram. É isso, gente. Vou fechar o vídeo por aqui. Negociação. Vou dar uma olhada em negociações. Pô, o cliente continua a ganhar um aumento. Cheguei a ver 100% de novo. Isso aí. É só observar só em jogadores novos. Beleza, gente. Vou fechar o vídeo aqui. No próximo a gente continua. Com o próximo jogo do Botafogo Game. Beleza? Um abraço. E até a próxima. Valeu. Tchau.